Ah, ela tem que se a ver comigo, é? Não, já se dá a ser, não vale a pena, não vale a pena. Eu acabei de resolver a minha situação com ela, aliás... Sua, 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 sua deslavada, sua nojenta! Quando é que nos livramos daquele monstro? Não sei se ele é, mas... Só quero esquecer o que me aconteceu. Será que é possível esquecer? Vejo que continua em baixo. Com certeza não está a esperga, eu fico para aqui aos saltos de contente. Eu vou apanhar o Tomás. Garanto-lhe. Jardins proibidos. Hoje. Na TV.